Olá, bom dia! Alô, Santa Bárbara do Oeste! Alô, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SP Notícias. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. A partir de agora, você interagindo, participando aqui junto com a gente. Olha pelo nosso WhatsApp, já vamos colocando aqui o número do WhatsApp, que é o 997824426. Hoje aqui no nosso jornal, você vai acompanhar vandalismo no CIEP Angélica Sega Tremacold, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E ainda os moradores do Jardim Dulce, eles chamaram a nossa reportagem, Nós Fomos Até Lá, eles buscam por segurança e manutenção em área pública. E mais, fazendo uma visita aqui hoje, ele, Osvaldo Baquim Júnior. Eu volto já, já é 30 segundos, é rapidinho. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Pois é, estamos de volta, rapidinho, né? Isso aí. Bom, gente, vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho para a gente avisar você sempre dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Bom demais, bom demais, bom demais. Muito bom fazer o jornal. É o jornal do nosso povo, da nossa gente, de Santa Bárbara do Oeste, da nossa região, do Brasil, do mundo. E eu começo falando desse ato de vandalismo que ocorreu numa escola aqui em Santa Bárbara do Oeste. É uma pena, desagradável, quando a gente, infelizmente, tem que dar notícias como essa, né? Olha aí, o CIEP Angélica Seca Tremacolde, lá no Jardim Orquídeas, foi alvo de vandalismo. Ocorreu no final de semana. Os funcionários, quando chegaram para trabalhar ontem pela manhã, foram surpreendidos com a situação. Olha aí a situação como é que ficou. É uma, olha, uma barbaridade, né? Situação de muita sujeira, vasos de flores e vidros dos banheiros quebrados. E ainda fizeram necessidades, né? Olha, tem que ter uma punição daquelas para esses tipos de pessoas. É uma reunião entre a diretoria do CIEP e a Secretaria de Educação e ainda o Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil deverá acontecer nos próximos dias para tratar sobre o assunto. É, tem que por câmeras, né? É, pegar esses caras num flagrante aí e puni-los. Bom, a Câmara de Santa Bárbara do Oeste, a Câmara de Vereadores, promove hoje, terça-feira, a partir das sete e meia da noite, a solenidade para a entrega do título de empresário do ano de 2019. Esta honraria foi criada pelo Decreto Legislativo nº 7, barra 2015. Essa edição tem uma parceria com a SISB. Como nos anos anteriores, serão entregues homenagens em três categorias. Comércio, indústria e prestação de serviço. E como prestação de serviço, a Rádio Brasil será homenageada na noite de hoje. O evento acontece às sete e meia da noite, lá na Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem. Olha, já falando de Câmara, lembrei aqui, olha, teve eleição aí nesse final de semana e hoje fazendo uma visita para a gente aqui, passando pelos estúdios do jornal da TV SB Notícias, deixa eu convidar ele aqui, ó, Oswaldo Baquim Jr. Opa, presidente! Muito bom dia. Presidente do Pequente. Muito bom dia a você, Nilson, muito bom dia a todos que acompanham mais essa edição da TV SB Notícias. É uma honra passar por aqui para poder falar um pouquinho, né, a respeito do que foi o pleito no último domingo, lá no Esporte Clube Barbarense, o qual nós saímos, né, vencedores integrantes da Chapa 1, nossa casa, nosso clube. De fato, a gente conseguiu fazer com que o associado entendesse as nossas propostas. Foi um pleito bastante disputado, mas felizmente nós saímos vencedores. Muito bem. E foi a primeira experiência, Baquim? Foi. Foi a primeira experiência. Embora eu já tenha ocupado, aliás, eu sou, né, um dos atuais 15 conselheiros do Esporte Clube Barbarense. Na eleição passada eu concorri, fui, inclusive, o conselheiro mais votado naquele pleito. Eu já tinha um mandato cumprido de seis anos em edições anteriores e venho assessorando na área da comunicação e imprensa já várias diretorias executivas. Até por conta da nossa formação profissional, a gente busca poder contribuir um pouco na divulgação das coisas que acontecem lá no nosso clube. Mas foi a primeira vez que a gente botou o nosso nome ali, né, para aprovação do associado, num cargo maior, que é, aliás, de muita responsabilidade, né? Você tem aí 1.900 sócios titulares, você seguramente tem de 4 a 4.500 pessoas que transitam pelo Barbarense, né, ao longo dos dias e que necessitam, evidentemente, sempre de uma atenção, de um carinho, de um cuidado muito especial. Então há uma responsabilidade grande por trás, né, do cargo de presidente de um clube como o Barbarense, mas a gente está ciente disso e é por isso que a gente se colocou à disposição para tal. É um local que eu conheço muito bem, né, eu frequento lá pelo menos há uns 50 anos, né? Eu tenho 56 e meus pais já me levavam criança e eu cresci, depois casei, meus filhos também cresceram, não é? Aproveitando toda essa estrutura que o Barbarense tem e agora eu me senti na obrigação, Nilson, de poder contribuir um pouco, né, por pelo menos dois anos, ajudando a administrar, ajudando a pensar o que aquilo pode ser melhorado para proporcionar ao associado mais conforto e mais qualidade. Tem um ditado que diz assim, nada é tão bom que não possa ficar melhor. As últimas administrações do Barbarense, elas têm sido muito eficientes, muito felizes e objetivas, né, nos seus propósitos. Especialmente esses quatro últimos anos do presidente Paulo Albieiro, né, mudaram por completo, né, boa parte da estrutura do clube. Então, você assumir depois de uma gestão assim, aumenta ainda mais a responsabilidade. Mas eu consegui trazer junto comigo, né, pessoas bem comprometidas e que conhecem, né, quais são as necessidades dos associados e a nossa expectativa é de que possamos fazer, né, muito por todos aqueles que principalmente acreditaram na gente. E qual que vai ser o primeiro projeto, né, a primeira missão assim que você tomar posse mesmo da presidência? Bom, é... Eu acho que algumas coisas a gente pode fazer de cara sem que isso exija grandes investimentos, né, eu acho que são mais mudança de postura, de atitudes, evidente que as obras vão continuar, né, ali o Barbarense tem sido um canteiro de obras, é sempre uma seguida de outra, isso não vai parar, porque o clube sempre necessita de investimento na medida em que aumenta o número de associados, mas algumas medidas já podem ser tomadas de imediato. Então, nós vamos já, inclusive, isso já vou antecipar e de primeira mão para o telespectador, aquele que acompanha essa edição, né, da TVSB Notícias, que já no dia 2 de janeiro, o doutor Romulo Gobi, né, que é um dos nossos assessores, ele já se comprometeu, irá com um técnico de segurança e de trânsito, vai passear por todas as dependências do clube, o clube hoje ocupa uma área enorme, né, numa região privilegiada, ali bem perto do fórum, do Emílio Romi, do União Barbarense, da Prefeitura Municipal, e vai entender como está, né, o nosso sistema ali de mobilidade dentro do clube, porque a gente tem muitas crianças, né, que ficam ali dia e noite, né, brincando, aproveitando os espaços esportivos, piscina, enfim, então essa é sempre uma preocupação muito grande e nós temos uma fluência de carros também lá muito grande, estamos sempre procurando novos espaços, bolsões de estacionamento, que muitas vezes até falta vaga, por incrível que pareça, então já no dia 2, o doutor Romulo vai estar lá, né, com o técnico, nós vamos melhorar aquilo que tiver que ser melhorado em termos de sinalização, para proporcionar conforto e segurança aos associados, e com a experiência do doutor Romulo, nós vamos iniciar, né, uma série de campanhas educativas para os associados, né, no que diz respeito a como conduzir o seu veículo lá dentro do clube, né, como aproveitar bem os espaços de estacionamento, como ter uma convivência saudável entre veículos e pedestres e outras campanhas que nós vamos desenvolver também. Esse é um ponto. E paralelo a isso, Nilson, só para a gente concluir, nós vamos criar também um canal de ouvidoria. Isso foi uma promessa, né, estava lá como um dos itens do nosso plano de governo, e nós vamos implementar isso, um canal. Nós estamos só discutindo, já começamos a discutir qual a melhor maneira, se através de um e-mail, ou através de um canal de WhatsApp, ou vamos também deixar, quem sabe, a moda antiga ainda, para que é aquelas pessoas que gostam de escrever, né, vamos deixar lá uma caixa de sugestões. Então, essa ouvidoria será para sugestões, críticas, eventuais elogios, denúncias, se porventura o associado entender que deverá fazê-la. Enfim, vai ser um canal direto de informação, eu acho que vai ser um norte, né, vai ser para a gente sempre uma orientação daquilo que a gente deve e não deve fazer para poder agradar o associado. E depois já começam os eventos sociais, né, porque o clube hoje tem uma tendência... É isso que a gente ia comentar, né. É, o clube tem uma tendência muito forte na área esportiva, né, tanto que o nome é Esporte Clube Barbarense. Isso. Mas muitos, né, frequentam o clube sempre aproveitando a programação social, então a gente vai ter que pensar nisso também com muito carinho. Legal, muito bom, muito bom. Não há vitória sem luta, né? Claro. E a gente tem sonhos na vida e para se ter realizações na vida, você tem que estar sempre persistindo. Eu tenho certeza que o Esporte Clube Barbarense vai estar em boas mãos, né. Parabéns aí pela sua vitória, foi uma vitória, uma eleição disputada acirrada. Sim. São 41 votos de diferença. De diferença, né, Marquinhos? Não é fácil. Mas se você foi o vitorioso, é porque você transmitiu isso, né, essa segurança para quem hoje é sócio lá do Barbarense. Sucessos, Valdo Baquins Jr. E que Deus lhe abençoe nesta nova empleitada, né? Muito obrigado. Eu fico muito feliz, Nilson, de você abrir esse espaço aqui, né, no canal da TV SB Notícias, para a gente poder comunicar diretamente com o associado do Barbarense, com a comunidade de forma geral, porque o clube pertence à comunidade também, mas em especial com o nosso associado, que pode ter a mais absoluta certeza. Nós não mediremos esforços para que o clube continue sendo não só o quintal da nossa casa, como antigamente a gente falava, mas a extensão do nosso lar. Tanto que o mote da nossa campanha foi nosso clube, nossa casa. Então a gente quer que o associado, quando sai de casa e vai ao Barbarense, que ele continue se sentindo em casa. Muito obrigado a todos pelo espaço, tenham todos um bom dia e uma excelente semana. Tá aí, Osvaldo Baquins Jr. Mais uma vez, muito obrigado. Boa terça-feira, Baquins. Tá aí, é importante, né, a cidade conhecer o novo presidente, já assumirá a partir de janeiro, o novo presidente do Esporte Clube Barbarense aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, Osvaldo Baquins Jr., que, por sinal, faz parte do grupo de jornalistas, comentaristas da comunicação barbarense. Olha, hoje tem Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal aqui em Santa Bárbara. Será das 5 da tarde até as 22 horas, tá? Vai ser ali no Largo Bicentenário, vai ser um evento aberto para toda a população. O local é ali na rua João 23, ao lado do novo terminal urbano. Essa edição vai contar com muitas guloseimas, vai ter salame, vai ter peixes, vai ter cocada, vai ter amendoim, vai ter muita coisa gostosa. Vai lá, prestigir com a família. Bom, os moradores do Jardim Doce estão indignados com essa situação, situação da Praça José Belane. E há anos, eles lutam por uma revitalização e melhorias no local. Olha, já perderam até as contas de quantos assaltos já ocorreram lá no bairro. Comerciantes estão com medo de trabalhar durante a semana, quando o movimento é menor. E uma lanchonete que fica ali do lado, inclusive ali na rua dos Maracujás, é que fica em frente à praça, já foi assaltada cinco vezes. À noite é um breu, é uma escuridão. Eles pedem melhorias. Eles, olha lá, o estado da praça, né? Uma praça que não é tão grande. Olha aí, dá para se fazer algo, mas tem que se ter vontade também. Cadê as iniciativas privadas, né? Para poder ajudar aí, né? Tanta parceria. Então, teve os moradores, o senhor Lázaro, conhecido como Miquim, falou com a gente hoje pela manhã e a gente coloca aqui, o povo fala aqui no Jornal da TV, as notícias. Põe no ar. Na praça nunca fizeram nada. Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador e não fazem nada. Na época da eleição, todo mundo vem aqui na praça pedir voto. Por que que quando agora tem que conservar essa praça, por que que eles não vêm conservar? Não precisa vir todo dia, mas pelo menos vem uma vez por mês dar uma olhada se está queimado o lâmpada, se não está. Faz 15, 20 dias que está no escuro. É negro que mete faca no peito da gente aqui. É tudo, rapaz, que faz aqui no bairro. Então, eu acho que chegou no ponto final. Eu acho que o senhor prefeito, certo, teria que tomar a providência pra nós. Não deixar nós abandonados aqui. Eu sei que ele está trabalhando, ninguém está falando que ele não está fazendo nada. Ele está deixando a cidade maquiada, bonita. Mas lá pra cima, lá onde passa bastante gente, aqui não passa muito, né? É por isso. Aqui mora muito pobre, também não passa aqui. Então, esse é o meu desabafo. E gostaria que ele viesse vereador, viesse falar comigo aqui. Eu não vou falar pra você que não tem vereador que não atende eu. Atende, mas chega lá, o homem não resolve nada. Então, o que vai fazer? Então, é difícil. Está difícil aqui. E essa escuridão, a praça nunca fizeram nada. Entra o perfeito. Está aí, né? A situação. Tem razão, né? Eles estão reivindicando aí, melhorias no bairro. Olha, o pessoal participando aqui pela nossa live. Aqui o pessoal participando. É a Regina, o André Pontes, o Diego Moura, do Santos. Olha aí. Falando aqui, tem razão. A Nilceia Júnior, Elisandra Martim, olha, precisa melhorar, precisa dar uma atenção lá para os moradores, porque muita gente já foi assaltada ali na região da Rua das Palmas, né? Olha aí, imagina só quem vive, quem mora em frente a esta área. É uma praça, como eu disse, não muito grande, é uma praça de médio porte, mas precisa melhorar. Está certo? É isso que a gente espera aí, que o poder público possa ver com outros olhos a situação dos moradores ali do Jardim Dulce. Acabou? Muito bem. Então está aí. Jornal terminou. Amanhã a gente volta. Amanhã já é meio de semana. Para você, ótima terça-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. E aí